Lisboa Lisboa Tão linda é O que tens de rastros aos pés A majestade do tempo Lisboa Tens descobertas De tantas terras desertas Que deram um braço no teu contado De Lisboa Tens a croa Velha Lisboa Dama Dragoa Quantos heróis Tens criados Sete colinas São teu colo De suti Onde as casas São boninas Espalhadas em jardim E no teu seio Certo dia Foi gerado E cantado Pelo povo Sonhador O nosso pai Lisboa Tardes doiradas Dos domingos Das doiradas Em que nos ia Áfila o dia Vem que é-te Santo Valente Eu e a minha mãe Eram os meus amigos A minha prima E a minha mãe Era a prima rejeita dela Tinto uma grande comissão E uma grande alegria Porque sempre que falam nela Eu sinto-me bem, não é? A melhor recordação Que tenho da Silva Foz São os momentos Os momentos que eu senti Antes de Desembarcar para o Canadá De falar com ela No 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 Olha eu tenho muitas Mas há uma principalmente Que me toca muito fundo Porque ela foi a minha Madrinha de casamento E E portanto Era um dia Muito especial para mim Claro Eu era muito novinha E ela fez questões A minha madrinha de casamento Gostaria de primeiro lugar Cumprimentar a restauração O mundo do nosso candidato Cujo a rua Acaba de se inaugurar E também A infecção da costa Cujo Cujo Valor patrimonial Da nossa cidade Nos orgulha muito Que seja Que seja Esta homenagem Que seja A importância De todos eles Mas todos eles Têm Não nos quantificá-las Mas todos eles Têm um grande significado Quer agradecer particularmente Aos jovens E atritos eram muito fortes Que estão ligados A família de Círia Costa Hoje é um dia importante Para mim Como biógrafo Da grande farista E atriz de Círia Costa Com a inauguração De uma rua Com o seu nome Aqui Em Agualda Cacém Mais propriamente Na freguesia Do Cacém Ela foi uma Associada Dos Bombeiros Voluntários Foi uma das primeiras E Teve uma ligação Muito grande a Sintra Com atuações No Casino de Sintra Também No antigo Cinema Tivoli Hoje Casa de Tiado de Sintra Enfim Ela teve uma ligação Muito estreita Uma mulher Da Costa da Caparica Acima de tudo Uma grande figura de Lisboa E uma grande figura internacional A primeira a cantar em Hollywood E hoje Foi uma grande homenagem Que se fez E ainda mais Com a presença Do Sr. Presidente da Câmara De Sintra Doutor Basileuá Estamos a belusear Alguns dos nossos maiores E eu creio que este é O simbolismo Destas placas Elas valem por si Ou seja A Câmara Municipal Ele tem memória Ele tem memória E tem gratidão Que são duas características Muito importantes Para merecermos o respeito Da comunidade Temos memória Enquanto recordamos Aristides Sousa Mendes Enquanto recordamos A fedista Ercília Costa E temos a sorte De homenagear O bastante mundo vivo Que é ainda Quando se deve homenagear As pessoas Elas enquanto estão vivas É que merecem Muitas vezes O nosso apoio E a nossa homenagem Ercília Costa Quem não conhece Quem não ouviu No filme anterior Foi a Elga Lídia Bem lembro Desse filme ainda Bom e em tantos Outros momentos Ercília Costa Era uma referência Do fado Em Portugal Fado esse Que agora É património material Da humanidade O que é uma coisa importante Também Em relação A uma Enfim portanto A um género artístico Muito português Bem às ruas de todos É um grande gozo Temos aqui Um abraço Muito bem Lisboa Tardes doiradas Dos domingos Das doiradas Em que no dia Há Fidalguia E em que esse sangue valente Mostrava que havia gente E a quem a morte sorria Lisboa Lisboa A terra de fama Tens a beleza da alfama E a poesia da moraria E nos teus velhos recantos Eu sei lá quantos Eu sei lá quantos tu tens Encantos Dos tempos da valentia Sete colinas Só o teu colo Desci Onde as casas São boninas Espalhadas Em jardins E no teu seio Certo dia Foi gerado E cantado Pelo povo Sonhador O nosso favo